O grande palco já está formado para a batalha do Armagedon Toda a nação estão se armando com grande armas que explodem no ar E muita gente já está falando de uma guerra de armas nucleares Oh Deus irmão, vamos nos preparar para a volta do bom Salvador Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor Vê se a ciência se multiplicando, a tecnologia aumentando Até criar uma filosofia para unir toda religião Só Jesus Cristo, nosso Salvador, nos livrará da boca do dragão Oh Deus irmão, vamos nos preparar para a volta do bom Salvador Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor Muitas igrejas já sabem disso, essa ideia de ecumenismo Que uma igreja está se levantando para adorar o índice do ar de Cristo Só a igreja lavada com sangue, está preparada para a vida de Cristo Oh Deus irmão, vamos nos preparar para a volta do bom Salvador Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor Se o Armagedon está tão perto assim, muito mais perto a vida do Senhor